E aí, como é que vocês estão nesse domingão? Todo mundo com preguiça? Show preguiça! Vambora lá que hoje mais um vídeo que foi o que vocês votaram na nossa enquete. Gente, eu adoro quando vocês votam que eu sei que é o que vocês querem ver de vídeo aqui no canal, né? Se você não tá votando é porque você não tá recebendo as notificações. Então, se inscreva aqui no canal e clica no sininho na opção todas. Assim você não vai perder nenhuma notificação e eu quero saber lá qual é a sua opinião sobre o que eu coloquei na nossa enquete. Então, o que ganhou hoje foi carne com mandioca feita na panela de pressão. Gente do céu! Lembrança da minha infância, quando eu era criança que a minha mãe fazia essa receita. Eu sei que ela vai estar vendo esse vídeo, então, ó! Um beijão e vambora lá pra nossa receitinha de hoje. Eu comprei pra fazer essa receitinha um pacote desse aqui, ó, de mandioca. Paguei R$4,90. Veio um quilo, ó, de mandioca aqui. Eu comprei também essa carne aqui, ó, que foi o patinho bovino. Ó, R$34,99 o quilo. Meu pai amado! Como tá cara as coisas, né, ó! 900 e poucas gramas, deu R$33,60. Mas eu não vou usar essa carne em tudo, não, viu, gente? Só a metade. A outra metade eu vou fazer durante a semana ou com feijão ou fritinha pros meninos comerem também, né? Então, agora eu vou pegar a nossa carne aqui, ó. Vou tirar ela aqui desse saquinho. Vou mostrar pra vocês como é que eu pico ela. A minha mandioca, eu deixei ela aqui dentro da água porque eu quero que ela dê uma descongelada antes de eu utilizar ela. Porque se eu partir ela no meio, ela vai cozinhar mais rápido. Então, bora economizar gás, né, gente? Que tá caro, Deus me livre. Ó, eu pedi pro açougueiro partir a carne assim, ó. Eu gosto de pegar os pedaços, porque eu gosto de picar do tamanho que eu quero aqui em casa. Toda vez que eu falo, ai, pica desse tamanho, ele pica do tamanho que ele quer, né? Então, eu pedi, eu deixei um pedaço inteiro pra mim mesmo picar aqui em casa, ó. Vou partir minha carne aqui. Na hora que eu terminar de picar ela, eu vou mostrar pra vocês o tamanho que eu piquei ela. Daquela carne todinha, ó, quase um quilo que eu comprei no supermercado, eu parti a metade, acho que foi um meio quilo aqui de carne, né? Vou espremer aqui, ó, um limão. Depois do limão, vou colocar aqui, ó, uma colherzinha de café de tempero baiano. Vou deixar aqui, ó, marinando, só até eu ver lá se a minha mandioca já deu uma descongelada. E vou mostrar pra vocês como é que eu faço com aquela mandioca. A minha mandioca, eu gosto de fazer ela assim, ó. Dou só uma partida assim no meio, porque ela veio inteira assim, veio muito grande, né? Então, parti, já parti todas aqui, ó. Agora a gente vai pra nossa panela de pressão. Já coloquei a nossa panela no fogo, minha carne já tá aqui, ó, marinando nos temperos, já tá na hora da gente começar a parte mais gostosa do vídeo, que é preparar a nossa receita, né? Já deixou o seu like? Se não, já deixa o like e vamos continuar com a nossa receitinha e vocês vão ver o que mais que eu vou fazer pra acompanhar esse nosso almoço, que tá, ó, um brinco. Que delícia, gente! Vou colocar aqui um pouquinho de óleo. Ó, minha panela já tá esquentando. Já vou colocar a nossa carne aqui dentro. Vou deixar a nossa carne dar uma refogada bem refogadinha, porque ela vai soltar uma aguinha aqui agora. Na hora que essa água secar, que ela começar a fritar, a gente volta. A minha carne começou a fritar aqui, coloquei uma água já pra esquentar pra adiantar o serviço do cozimento. Vou colocar aqui, ó, três dentes de alho amassado com um pouquinho de sal. Dá só uma misturadinha aqui no nosso alho. Já vou acrescentar aqui, ó, uma cebola média picadinha. Uma pimenta de cheiro bem picadinha. Gente, a pimenta de cheiro que eu uso é essa aqui, ó. Eu tiro a semente, tá bom? Que muitas pessoas falam que fica com azia. Mas é a semente, gente, que faz da azia. Vou acrescentar aqui também uma colherzinha de colorau, que é pra dar uma corzinha bem bonita na nossa receita. Meio pimentão picadinho. Eu tô usando o vermelho, viu? Mas pode ser qualquer cor ou pode fazer sem. Pode colocar o dobro de cebola, se você gosta muito de cebola. Pode ficar à vontade. Vou colocar meio tomate. Por que só meio, tá mesmo? Porque a outra metade, gente, eu vou colocar na salada que eu vou fazer. O tomate tá muito caro. Então, tá tendo luxo. Tá ficando colocando um tomate inteiro na receita, não, né? Vou dar uma refogadinha aqui agora nos nossos temperos. Refogou bem os seus temperos? Tá aquele cheirinho que a sua família toda já tá perguntando o que que você tá fazendo? Agora a gente vai colocar a nossa mandioca. Um quilo de mandioca. Vamos refogar aqui a nossa mandioca. Misturou aqui a sua mandioca nos seus temperos. Vou só apagar o fogo aqui da água. Vamos cobrir essa mandioca aqui, ó, com água. Não precisa cobrir 100% não, tá, gente? Pode ficar uns pedacinhos pra fora. Vou pôr mais um pouquinho. Vou tampar a minha panela. Se eu conseguir acertar aqui aí. Tampei. Tampei a minha panela. Eu vou deixar aqui, na hora que pegar a pressão, 20 minutos. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que já tá. Você dá uma olhadinha, vê se a mandioca já tá no ponto que você quer. Eu gosto da minha bem cozidinha. Então, quando passar os 20 minutos, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou. Vou fazer também um arrozinho branquinho com batata doce pra acompanhar o nosso almoço. Vou refogar um feijão que eu deixei ele aqui, ó, já pra ir descongelando que eu tirei. Ó, que eu acordei. Então, pra não ter que ficar colocando no micro-ondas. Então, vou fazer... Deixei ele descongelando. Vou fazer uma saladinha pra gente poder almoçar. E eu quero saber qual é que é a receita, o prato, né, que lembra mais a sua infância. Gente, esse aqui é um dos pratos que me lembra, viu? Tem vários. Mas eu vou fazer muitos aqui pra vocês e vou falar que eram os pratos que a minha mãe fazia. Mas, vamos embora lá continuar o preparo do nosso almoço e deixa o seu like se você ainda não deixou. Tchau. Tchau. Se passaram os 20 minutos, ó, tia, esperei a pressão sair toda. Olha que maravilha, gente, que tá a nossa carne com mandioca, hein? Me fala se não tá de lamber os beijos. Ô, meu pai. Ó, vou colocar um pouquinho de cheiro verde, né, que é opcional. Quem quiser pôr, pode pôr. Quem não quiser, pode fazer sem. Olha que lindo que ficou, gente. Eu vou tirar aqui dessa panela, colocar na vasilhinha bonitinha pra gente poder servir essa maravilha de carne com mandioca. Nosso almoço já está pronto. Olha a nossa carne com mandioca, um arrozinho com batata doce, uma saladinha de alface, tomate e repolho, um ovinho frito e um feijãozinho bem temperadinho. E aí, o que vocês acharam do meu almoço hoje de domingo? Tá caprichado ou não tá? Vocês estão servidos? Gente, mas eu tô com, ó, água na boca, de vontade de comer. Essa delícia. Olha a carne. A carne derrete na boca. Ai, meu pai. Eu não vou nem almoçar agora, gente, porque eu quero sentar ali no sofá com um copinho de suco. Vou comer essa maravilha e eu sei que vai me dar um sono depois. Mas tem problema não. Hoje é domingo, a gente merece comer um almoço caprichado e descansar depois do almoço, né? Então, eu quero fazer um convite pra vocês que têm criança em casa entrar no canal do meu filho, ó, Ricardo Figueira Games. Vários joguinhos, gente. Vai lá, dá uma forcinha pra ele. Me segue no meu Instagram. Várias fotinhas de lugares que a gente gosta de passear. E se inscreva no canal se você for novo e já sabe, né? Clica no sininho e dá um monte de coisa. e deixa um comentário. Um beijão pra todo mundo. Tchau. Ótima semana. Fica com Deus e... Bora lá, criançada, pra escola. Volta às aulas. Tchau.